Olá, namastê. Desejando neste dia de Páscoa, uma linda Páscoa para vocês, que Jesus possa ter renascido verdadeiramente dentro dos nossos corações, que esta é a celebração máxima da Páscoa, Jesus renascendo dentro de cada um de nós, porque Ele, como filho, escolheu essa experiência de morrer na cruz por não ter sido compreendido, né? Então, espero que todos tenham feito o exercício da Páscoa, que foi um dos grandes presentes que eu recebi neste momento de encarnação, desse processo que é os exercícios que eu canalizo. Bom, o que nós recebemos para nós, a nossa carta, Eu Sou a Devoção, Uriel e Dona Graça. Então, o arcanjo Uriel traz a seguinte mensagem para nós. Essa carta significa a necessidade de desenvolver a devoção. Devoção não tem apenas a qualidade espiritual ou religiosa. Você pode devotar-se a uma causa humanitária, ambiental, social, ideológica ou política. E, através dela, promover mudanças importantes e necessárias para o planeta. Então, devoção sempre quando nós trabalhamos em benefício de todos os seres. Perceba em que área você pode atuar com mais alegria, entusiasmo, energia e vontade. E faça sua parte no crescimento e evolução dos homens ou dos seres da natureza. Então, ele está dizendo que é necessário, em um caminho de crescimento, ter, numa dessas áreas, uma devoção. Uma devoção em benefício da grande maioria. Não só eu crescer, a minha família crescer. E sim, em devoção a todos os seres. Bom, a gente vai dar sequência, né? E hoje é a bem-aventurança. E eu já vou falar um pouquinho sobre a bem-aventurança. Eu fiz uma síntese aqui do meu livrão. Então, cada semana nós estamos trabalhando e vivenciando uma virtude. A primeira foi serenidade, depois confiança, depois bondade. E a semana que antecedeu a Páscoa foi Tolerância. E a próxima, depois da Páscoa, é a Bem-aventurança. Então, vamos ler um pouquinho para depois nós conversarmos. A Bíblia relata muitas dessas virtudes. Bem-aventurança os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurança os que choram, porque são consolados. Felicidade celestial é fundamentada na fé e na obediência aos ensinamentos divinos. Que geram a felicidade capaz de resistir os momentos difíceis na nossa vida. Então, a bem-aventurança só chega para aqueles que passaram algumas dificuldades, ou de doenças, ou de relacionamentos, mas mesmo assim não perderam a confiança e a fé. Mesmo assim, compreenderam que cada uma destes ensinamentos, ou destas pessoas que surgiram em sua vida, fizeram com que você crescesse. E esse crescimento, dentro de um esforço maior, uma confiança maior, é que abre a possibilidade da bem-aventurança e de um milagre em sua vida. As bem-aventuranças na Terra estão vinculadas aos sofredores que reconhecem na dor as grandes lições para o aprimoramento espiritual. Então, enquanto eu ainda estou me pulindo energeticamente, algumas situações maiores de desafios, de sofrimentos emocionais ou sofrimentos físicos, elas vêm para que nós possamos passar, sem nos sentirmos vítimas, sem nos sentirmos lesadas, sem desejar que essa experiência não faça parte da nossa vida, tudo, absolutamente tudo que chega para cada um de nós, tem a ver com os ensinamentos que a nossa alma e nós, nessa experiência terrena, escolhemos para vivermos de uma forma harmônica, sem nos acharmos pecadores, sem nos acharmos culpados, sem nos colocarmos o rótulo de vítima. Continua lendo. Mesmo em momentos difíceis, encontram força e fidelidade na esperança e no amor, cruzando os obstáculos com confiança e um sorriso nos lábios. Ok? Então, essa alegria interna que eu falo, essa satisfação, às vezes o corpo está cansado, às vezes o corpo tem uma dor, mas essa dor, ela está sinalizando algo e eu preciso acolhê-la com todo o amor para que eu possa ir além. Depois eu vou contar uma história daqui a pouquinho. Há muitas pessoas que se revoltam com a facilidade diante da dor, ignoram uma oportunidade de crescimento, aceitações e acolhimento dessas experiências. Então, até mesmo um câncer na sua vida ou uma dor maior, ela quer verdadeiramente que você perceba que você precisa se esforçar um pouco mais para ultrapassar com mais confiança, mais fé, mais devoção. como estava lá. Então, eu trabalho sábado, domingo, segunda, terça, eu trabalho todo dia, todo dia, nem sei qual é o dia da semana, tenho que cuidar quando tem curso. Às vezes eu estou cansada, o corpo está cansado, mas em nenhum momento essa gratidão é que você precisa acolhermos. Quem deseja viver a bem-aventurança, procure a aceitação de tudo o que você atraiu como aprendizado. Viver com respeito ao próximo e acolher cada situação em sua vida com fé, confiança, você receberá a força necessária para ultrapassar as etapas difíceis, sentindo paz e leveza para ultrapassar os aprendizados. Então, eu fiz uma síntese, porque na Bíblia parece que é necessário que haja um sofrimento. Parece que se você chora e fica se lamureando, então você recebe uma ajuda. A bem-aventurança é quando você passa de uma forma equilibrada por uma situação. Então, existem duas pessoas passando por situações quase idênticas ou muito semelhantes. Uma vive reclamando, blasfemando, acreditando que Deus não a ama e a outra confia plenamente no divino e ela vai cruzando todos os obstáculos, porque esta força conectada com a força desse eu divino faz com que você nem perceba que verdadeiramente você tem passado por uma situação que outros estão passando de uma forma completamente diferente. Como uma pessoa age perante a uma notícia, por exemplo, de um câncer e como a outra age, como recebendo a mesma notícia de um câncer, ok? Então, não é um excesso de otimismo cego. É algo que brota de um agradecimento interno. E saber que Deus está ao seu lado, essa força superior está ao seu lado, fazendo com que você consiga atravessar. Dando uma ajudinha para estender um tapete onde tem muitos espinhos. E quando você termina de cruzar essa etapa, então a bem-aventurança chega para você. Porque você não reclamou, porque você não blasfemou, porque você não achou que tinha cometido algum erro para que Deus te punisse. Então, são verdadeiramente muitas situações onde nós podemos olhar nessa semana, né? Depois que Jesus carregou a cruz, depois que Jesus foi pregado na cruz e a bem-aventurança dele veio através da ressurreição que foi possível e que ele ainda ficou na terra por alguns instantes passando orientação para os seus discípulos. Então, a bem-aventurança é resultado de uma confiança, de uma entrega absoluta, assim como fez Jesus. Com uma coroa de espinhos, com uma cruz nas costas, apanhando sem parar e levando aquela cruz. Porque ele sabia que Deus tinha esse destino para ele e que cabia a ele cumprir da melhor forma possível. Sem reclamações, sem blasfemar, entendendo os sinais, né? Porque quando a gente está na reclamação, a gente baixa o padrão vibracional, então a gente não consegue ver que algo se concluiu naquele processo e uma bem-aventurança está pronta para ser despejada sobre você se você passar por essa prova de forma equilibrada. Vamos observar na nossa vida, né? Então, uma pessoa me escreveu essa semana e dizendo Ah, eu queria muito estar aí no reiki, mas eu recém arrumei um emprego e eu não vou poder pedir licença. Então, o que eu respondi para ela? No momento certo, você se for para estar na formação reiki, você vai estar. Mas agora, curta esse seu novo emprego. Agradeça, ultrapasse os obstáculos, se sinta amada por ter conseguido um emprego. E uma outra pessoa também, essa semana, me disse que talvez ela não venha porque ela vinha dirigindo e ela estava com uma dor nas costas muito grande e ela pediu um reiki para a mãe e a mãe viu que poderia acontecer um acidente. Então, essa pessoa, ela não teve fé para compreender que aqueles obstáculos que estavam surgindo da vida dela era para ela perceber o quanto ela precisava ter uma força maior para chegar e dar um salto no trabalho. Então, a primeira situação, ela já teve a certeza que seria melhor ela desistir. E aí, a bem-aventurança que ela ia receber pós-trabalho pode deixar de acontecer. Então, um pouco de esforço, um pouco de perseverança, um pouco de disciplina, um pouco de ultrapassar de uma forma diferente, uma situação que outros estariam desesperados, faz com que você, logo a seguir, receba a sua bem-aventurança. O mérito, um troféu por você ter passado algo que poderia ter causado um desespero muito grande na maioria dos seres humanos, mas você foi a única pessoa que conseguiu entender que aquilo era um ensinamento. E que se esse ensinamento te leva até a hora da morte, sorte também a sua, porque a bem-aventurança pode ser ter que deixar esse corpo que já está detonado. Então, a gente precisa entender tudo isso com uma clareza muito grande. Tudo na nossa vida, o vizinho chato, o marido chato, o filho com problema, tudo é para ver de que forma você vai passar por isso. Então, o presentinho na próxima esquina acontece, chamado bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que ultrapassam pelos seus processos, escolhido pela sua alma, concentramento. Então, desejo a vocês, vou falar um pouquinho hoje, porque eu preciso seguir fazendo as minhas tarefas que não foram concluídas ainda hoje, deixando a certeza de que Jesus, quando nós o aceitamos, ele habita em nossos corações, e que ele foi um grande professor, que ensinou numa época onde a energia era bastante densa, onde não haviam todas essas possibilidades de compreensão que todo mundo vai falando e que você vai ativando essa semente dentro de você. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, lembre que bem-aventurados são aqueles que passam de forma harmônica e centrada por qualquer que seja a situação. Perda de um pai, perda de uma mãe, perda de um emprego, falência do emprego, perda de um casamento, tudo isso, quando você passa nesse centramento, a bem-aventurança de todos os anjos estará conduzindo você para um novo caminho. Ouse passar centrado. Desejo que vocês tenham assistido e feito o exercício de Jesus para liberá-lo da cruz. É um bom exercício, foi canalizado, chorei muito ao escrever, compreendendo o que significava tudo aquilo, o quanto ele ficou aprisionado pelos ensinamentos distorcidos. E desejo para nós muitas bem-aventuranças no nosso caminho. Porque é infinita a bondade dessa grande força que alguns chamam Deus, sol central, seja o que você sinta, essa força que está no externo e dentro de cada um de nós. E que nós possamos passar honrando cada aprendizado que a nossa alma escolheu. Gratidão profunda. Desejo que vocês entrem num estado meditativo, uma ou duas vezes essa semana, pensando na bem-aventurança e pensando em tudo que você já recebeu dessa grande fonte. Namastê e gratidão profunda por tudo.